Imediatamente que ocorreu a fatalidade de mais uma vítima ali no acesso ao bairro Santa Fé, eu protocolei em regime de urgência o pedido de informação à Prefeitura de Caxias do Sul, porque o histórico de acidentes ali são frequentes. E desde o ano de 2014 nós elaboramos um projeto, a Prefeitura de Caxias do Sul, os vereadores que participaram das comissões. Foi elaborado um projeto de execução da rotatória no acesso ao bairro Santa Fé e que acessa aos demais bairros. Ontem, então, após o incidente, nós ouvimos pela imprensa, por exemplo, a fala do atual secretário de transportes. Abre aspas. Quando assumi a pasta, nenhum técnico tinha total conhecimento do projeto, pois ele era tratado diretamente pelo antigo secretário Manuel Marrachinho. Então tivemos que estudar toda a reformulação da proposta e encaminhar o documento para o Dyer. Quando o projeto voltou, haviam solicitado algumas melhorias. Por exemplo, a iluminação justifica ele. Nós observamos que essa administração é a base de justificativa. É uma negligência após a outra. E quando ocorre um acidente como esse, uma vítima, um menino de 10 anos de idade, onde estava indo para a escola, que ele foi vítima da insegurança, a negligência do poder público, e uma fala de um secretário deste, que talvez, porque ele não é de Caxias do Sul, ele está conhecendo, se ambientalizando em Caxias do Sul, ele faz algumas justificativas. O Manuel Marrachinho tem um escritório de engenharia. Talvez esse secretário pudesse sair do seu gabinete, do seu ar-condicionado, do seu cafezinho, e conversar com o Manuel Marrachinho para agilizar, para ver com quem ele conversou no Dyer, conversar com os seus técnicos. Não custa o diálogo, secretário. Então a gente vê que é uma falta de diálogo que a gente tem nessa administração. Então nós solicitamos, nesse pedido de informação, três pontos principais. O licenciamento ambiental e a cópia em anexo, o orçamento e a cópia em anexo, e o projeto e também a cópia que seja anexado ao pedido de informação. Quero deixar claro para quem está nos assistindo através da TV Caxias, esse projeto de 2 milhões e 600 mil reais está pronto. Ele está pronto, só basta iniciar a obra. O prefeito Alceu deixou em caixa esse dinheiro. Só não iniciou na administração passada, porque o Dyer liberou, foi um diálogo que eles conseguiram a administração do Alceu, juntamente com o Dyer, histórico. Porque o Dyer tinha que autorizar as intervenções da Prefeitura de Caxias do Sul, porque seria uma obra da Prefeitura de Caxias do Sul, de 2 milhões e 600 mil reais. E o prefeito Alceu deixou em caixa esse dinheiro, porque foi liberado todas as licenças ambientais. E o projeto finalizou ali no final do mês de setembro. E como terminou as eleições, não podia iniciar as obras, e depois o processo de transição de governo, não podia iniciar. Mas o projeto, o orçamento foi tudo pronto. Tanto é que a Codeca foi a ganhadora desse processo, o orçamento mais barato. E o pasmem, os funcionários da Codeca estão sendo demitidos. Por que não utiliza a mão de obra do município de Caxias do Sul, os trabalhadores da Codeca, que é ali próximo, que vão ser também um dos grandes beneficiados, para executar essa obra. Então, prefeito Daniel Guerra, o senhor se mostrou um bom ator, fazendo autopromoção de marketing. Comece sendo gestor. Não fique fazendo pose, falando para médico. Fale para a população que está morrendo. Porque cada morte que tiver a partir de agora, as suas mãos estarão incluídas nessas mortes. Quantas mães terão que enterrar seus filhos? Quantos caixões terão que ser lacrados? Quantas famílias serão vítimas de mortes fatais? O senhor quer ver mais famílias chorando, prefeito? Eu espero que o senhor faça algo rápido, urgente, porque o projeto está pronto, o licenciamento ambiental está pronto. Falta gestão e boa vontade do seu secretário e do senhor dar início a essas obras. Obrigada. Vamos lá.